Nós estamos aqui na delegacia do município de Brasileia para falar de dois flagrantes de drogas que a Polícia Civil aqui do município fez um aqui no município de Brasileia e outro no município de Assis, Brasil a triples fronteira o delegado Calesso Nespro falou com nossa equipe de reportagem e dá detalhes do trabalho realizado Bom, isso aí é mais uma fase da operação Impactos que está acontecendo em todo o estado do Acre que a Polícia Civil tem realizado várias investigações e cumprido vários mandados dessas investigações resultando vários mandados de prisão e de busca e apreensão cumprido simultaneamente em todo o estado e principalmente aqui no Alto Acre Então, das investigações que nós realizamos aqui em Brasileia de uma pessoa que já era investigada por trafo de drogas nós conseguimos angariar provas depoimentos de usuários apreensão das drogas dos usuários e outras informações de que a pessoa do Ismael estaria traficando diante disso como ele já estava respondendo em liberdade por tráfico de drogas nós pedimos ao juízo aqui da vara prisão preventiva dele e a busca e apreensão no local e no cumprimento dessa busca e apreensão nós conseguimos apreender um pouco de duas barrinhas três barrinhas de maconha dinheiro computador cartas oriunda do presídio de presidiários e insumos papelotes para preparo diante disso nós lavramos um flagrante também com relação a esse material contra o Ismael e também demos cumprimento ao mandado de prisão agora será encaminhado já foi ouvido apesar de negar tudo vai ser encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conte vai ficar à disposição da justiça com relação ao tráfico de drogas em Assis Brasil outra investigação que a equipe realizou também de tráfico de drogas intenso que a conhecida por Loura antiga lá no local traficava drogas e utilizava o próprio filho de 15 anos para auxiliar lá no tráfico diante disso também nós conseguimos ao juízo o mandado de busca e apreensão após as investigações temos filmagens depoimentos de usuários apreensão de drogas de usuários nós conseguimos também a busca e apreensão na casa dela conseguimos apreender algumas trouxinhas de drogas do tipo maconha um pouquinho de cocaína de cocaína também apreendemos dinheiro aparelho celular plástico insumos também para preparo e no cumprimento da busca eles tentaram dispensar no vaso a droga porém os policiais foram mais rápidos ela também foi presa em flagrante por tráfico de drogas e também será encaminhada ao presídio Francisco Oliveira Cone pois é Cris na Lima você viu aí o delegado falando exatamente dessas prisões e também da apreensão de entorpecente da delegacia de Brasileia ao Miandrade para o Balanço Geral e até a próxima a próxima